Olha aí pessoal, acabou a feira, praticamente, um boi. Mais de meia hora aí, o buraco que tem na feira. Acabou a feira, os cabelos não estão conseguindo pegar, ele já pulou com o Ralph e tudo. Olha o outro aqui, tem outro brabão aqui brigando também. Hoje a feira tá bocada. Vocês viram, não tem nada por aqui. Olha, eu vou até coisar aqui, que se eles irem pra cá. Eca, boa feira o boi. Olha o tamanho do bicho, bichão bonito da na área. Olha ali, esses gatos aqui, é tudo, concorda aqui dentro? É tudo do pessoal por aqui, é. Mas tá tudo solto porque ninguém tem coragem de chegar perto pra pegar. Tem até vários cabelos que esqueceram ali no meio. Tem até umas horas lá dentro. Olha. Cadê as caras pra laçar? Não tem um pra laçar. Um bicho desse pega o caba aí e mata o caba. Olha, o pessoal correndo tudo lá na freira. Teve um tempo de sair. Acho que é mais ou menos um mês, um mês e um pouquinho. Que uma vaca parece que deu uma cabeçada num rapaz. E acabou, parece que o rapaz acabou falecendo. Assim, ó. Aí, ó. Aí não tem como descer. Aí muita gente fala, é porque tu é mole demais, tu não tem coragem de descer. Desce tu aqui no mesmo, no meio de um bicho desse aí, que ela derramar uma lapada de um bicho desse, oxe. Aí, pessoal, o boi parou a feira de novo. Todo mundo por cima da cerca. Bora pegar essa porra. Todo mundo por cima da cerca. Tem saco lá, tem que ir, né? Aí, o menino tá aqui tentando puxar, mas dois caminhos desse pra um bicho desse. Ó, lá, rei lá. Ó. Tá, mãe do garoto. Tá bom, moleque. Tá bom, é massa. Aí. Acabou, carfeiro, boi. É isso, que é isso. Ô, salão! Cadê o carro? Tá, Matheus. Tá, filho? Tá, filho. Já tem outro aqui, Branca. Já tem outro brabo aqui também. Tem outro preso aqui, querendo pular. Vai lá. Aí, ó. Olha. Vai, olha. Pichar ali. Aí, a feira voltou normal agora. Sai prender. Obrigado.